Vamos falar sobre o milho. Essa é uma das principais culturas produzidas no país. É sinônimo de energia, já que serve para alimentar os produtores e também os animais. E com tamanho e importância, é fundamental aliar tecnologia à tradição para melhorar os resultados quando chega a hora de colher. O milho é o cereal de maior volume de produção, com aproximadamente 960 milhões de toneladas. O Brasil é o terceiro maior produtor do grão e o segundo maior exportador. São 82 milhões de toneladas por ano. O Rio Grande do Sul é responsável por 16% da produção nacional. É aqui do meio das lavouras de milho que saem uma das maiores riquezas do Brasil. É um grão necessário tanto para quem está na cidade quanto para os animais. Só na zona sul do estado do Rio Grande do Sul são plantados cerca de 80 mil hectares, Apenas em Pelotas, 15 mil hectares da cultura estão espalhados. Mesmo com números tão expressivos, o plantio de milho vem diminuindo ao longo dos últimos anos. Em todo o estado, houve uma queda de 8,7% na área plantada de 2014 para 2015. O plantio neste ciclo é o menor em 40 anos. Em contrapartida, a produtividade registrou um aumento de 7,1%, chegando à média de 5.940 quilos por hectare. A safra agora de verão, infelizmente, diminuiu um pouco em função do avanço da outra cultura, que é a soja. Mas essas duas culturas são extremamente importantes na nossa região, porque uma complementa a outra e são necessárias, porque tem uma outra boa prática na parte de agricultura, que se chama rotação de culturas. E um outro fator importante para esta cultura do milho, que hoje com esse grupo aqui nós estamos desenvolvendo as bases de tecnologia. Quem tem milho tem criações na propriedade, tem riqueza, tem energia na propriedade rural. O milho é um grão essencial e cada vez mais usado para a alimentação dos animais. Segundo o Conab, esse número passou de 55% em 1998 para 80% em 2007. Esse é o caso de Seu Jair. Ele abandonou o plantio de soja e investiu na produção de leite. E afirma que o milho é a energia da sua propriedade. O milho, sem dúvida, ele entra direto na alimentação, para transformar ele em leite, em silage. Essa questão do milho, ele está envolvido diretamente na produção de ração. O leite, onde tem a produção animal, tem que ter o milho. Onde não tem milho, não se consegue produzir nada. Além de ser essencial, o milho pode ser também uma paixão para quem planta. Jonas tem hoje mais de 8 hectares da cultura. E afirma que, desde menino, tem um sentimento especial pelo trabalho no campo. E a Ilma, que eu sou apaixonado por milho, a Ruda sabe disso. Desde, acho que há 20 anos atrás, que surgiu um dia de campo na casa do meu pai, eu era um mandinho. E até hoje a gente está sempre com a Emater, que é um parceiro nosso. Tudo que a gente precisa de informação, a Emater está nos dando. Assim como as outras empresas também, como a Erinja, agradecer eles também que estão aqui hoje. E é isso aí, a gente gosta de estar na colônia, gosta de ser produtor. E para estar na colônia hoje tem que produzir, porque se tu for mal, tu não tem como sobreviver. Mas para uma produção de qualidade e com alta produtividade, é necessário estar atento a algumas técnicas. Momentos como o dia de campo organizado pela Emater, em parceria com outras entidades, auxiliam o produtor a saber o que esperar da próxima safra. As oficinas ensinam os produtores como prever a produtividade da lavoura através da medida e contagem dos pés de milho com cálculos simples. Além disto, este também foi o momento de focar em outros aspectos da produção. De falar muito do solo e também do manejo da cultura. Número de plantas por hectare, adubação, correção da acidez do solo, tipo de híbrido, espaçamento, coisas que são extremamente importantes para que a gente alcance essas produtividades que a gente está tendo de 130, 150, 160 sacos por hectare sem irrigação. Aliar a tecnologia às boas práticas, hoje é motivo de inspiração para os produtores. Os olhos atentos enxergam ali oportunidades de crescimento e aprendizagem. Um sinal que, bem calculado, pode gerar uma boa safra para o próximo ano. O milho sem dúvida, a gente sempre pensa em plantar e planta, tem anos que não se planta, mas visto essas tecnologias e cada ano que passa, a gente entende que cada vez que tem que se plantar áreas menores e com mais tecnologia para que a gente consiga maior produção. Gosto de estar na colônia, gosto de ser produtor e para estar na colônia hoje tem que produzir, porque se tu for mal, tu não tem como sobreviver.